Esse é um exercício de técnica vocal excelente para a articulação das palavras. Eu vou colocar quatro sílabas aqui e nós vamos falar articulando bem as palavras, articulando essas sílabas, falando até de modo exagerado. Olha só, pá, tá, cá, pá, tá, cá, pá. Então nós vamos ler, eu vou ler uma vez, são quatro sequências e cada sequência a gente repete quatro vezes, tá? Essas sílabas, a gente vai ler quatro vezes, então vai ficar, vou fazer uma sequência e aí depois a gente vai fazer juntos, tá? Então uma sequência, ó, pá, tá, cá, pá, pá, tá, cá, pá, tá, cá, pá. Vamos fazer juntos? Então quatro sequências de quatro repetições da sequência aqui das sílabas. Então comigo, começando. Exagere, hein? Ok. Três Isso, e a última Vamos fazer uma vez bem rápido E parabéns! Quando vocês puderem, pratiquem!